Em primeiro lugar, diríamos que uma escola católica é uma comunidade cristã que ajuda os pais na sua missão e na sua responsabilidade na formação dos seus filhos. Uma escola católica procura não só passar um conhecimento, mas, sobretudo, formar a pessoa humana em todas as suas dimensões. Na sua dimensão intelectual, na sua dimensão humana afetiva, na sua dimensão social e, sobretudo, na sua dimensão espiritual. Estudar em uma escola católica implica, portanto, ter um espaço, um lugar onde você pode fazer um encontro também com Deus. A pergunta que poderíamos fazer para uma escola católica é se eu não sou católico, posso colocar meus filhos em uma escola católica? Certamente sim, porque uma escola católica não é simplesmente para católicos. Uma escola católica busca, como falamos, formar a pessoa humana. E se a família condivide os mesmos valores que uma escola católica propõe, pode colocar seus filhos na escola católica sem nenhum problema. Porque a escola católica busca, em primeiro lugar, ensinar, portanto, passar um conhecimento aos seus filhos. Depois, educar, desenvolver as atitudes interiores, os valores, desenvolver também o próprio caráter da criança, transmitir uma visão do mundo que muitas vezes também vai coincidir com os valores próprios de cada família. E depois, formar também na parte espiritual. Todos nós temos e precisamos desse encontro com Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto